Na manhã de segunda-feira, por volta das 10 horas, um vazamento de amônia deixou trabalhadores do frigorífico de Pimenta Bueno em total desespero. O sinistro ocorreu justamente no setor de refrigeração da unidade. Uma caminhoneira, que estava no local do vazamento, falou com a nossa equipe com exclusividade sobre os momentos de tensão vividos pelos trabalhadores. Eu entrei com o caminhão lá para dentro, para descarregar, que eu vim lá de São Paulo, aí a hora que eu estava no caminhão lá, vi um monte de gente correndo, né, gente correndo para lá, para cá e gente desmaiando. Aí eu corri também, né, saí. Aí tem os chefes lá que foram dando as coordenadas para onde a gente poderia ir, né. A gente saiu mais para lá para os fundos, lá contra o vento, né, mas foi momento de pânico. Todo mundo ficou assustado, porque muita gente desmaiando, né. Devido a gravidade do sinistro, rapidamente equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados ao local para prestar socorro aos trabalhadores que passaram mal e até mesmo ajudar na evacuação. Foi solicitada via 193, né, pela emergência. E no primeiro momento não tivemos muitas informações, só ligaram falando que houve um vazamento de produto perigoso na unidade da UJBS, aqui de Cacoal. E aí a ocorrência foi encaminhada para o local duas viaturas, UR, né, unidade de resgate, com exatamente quatro militares que compõem as viaturas. E chegando no local foi verificado que toda a equipe, né, de funcionários da empresa foi evacuada da unidade, todas se encontravam para o lado exterior da empresa e fizemos o socorro de três vítimas no local. As três vítimas estavam estáveis, sentiam alguns sintomas referentes à respiração, mas estáveis, estavam tranquilas, conscientes e foram encaminhadas ao hospital municipal. De acordo com informações, esse é o segundo vazamento de amônia que aconteceu na unidade da UJBS, aqui no município de Pimenta Bueno. Com essa situação, algumas pessoas acabaram passando mal. As equipes de resgate do próprio figurífico levaram algumas pessoas até o hospital e a equipe do corpo de bombeiros socorreu mais três pessoas que passaram mal. De acordo com Cristiane, em sete anos de trabalho como motorista, nunca tinha passado por uma situação assustadora como aquela. É, a gente fica com medo, né, a gente fica com medo do que pode acontecer e a gente também passa mal na hora, a gente passa mal de ver as pessoas ali em pânico, alguns desmaiando, passando mal, a gente também acaba entrando em pânico. A gente tem vários riscos, né, além do risco da estrada, do acidente, e tem essas, encarar essas coisas aí também, que a gente está aí, tem que encarar, né, mas que não é fácil, não é não. Uma equipe de vistoria técnica do corpo de bombeiros de Pimenta Bueno esteve na indústria para verificar as condições de segurança e realizar demais procedimentos de praxe. De acordo com o gerente industrial, ao todo foram socorridos 20 pessoas, uma em estado grave, mas consciente e estável, sendo atendida pelos profissionais de saúde. Então, nós chegamos no local, como toda a equipe já estava evacuada fora do local do ocorrido, foi feito somente o socorro das vítimas necessárias. As primeiras vítimas já foram encaminhadas pela empresa, né, pela própria empresa, na ambulância da empresa, e as outras vítimas que a gente fez o transporte posterior. No momento, foi só esse atendimento que a gente fez das vítimas, porque o local já estava todo evacuado, foi constatado que não existia mais ninguém, nenhuma vítima, nenhuma pessoa, nem esmaiada, nem ninguém no local, que poderia estar em risco, né. Então, através desse atestado, a gente conseguiu fazer somente o atendimento dessas três vítimas. Uma equipe de vistoria antitécnica teve no local para verificar as situações, foi constatado que a empresa já acionou a equipe de segurança, que vai fazer a manutenção, já estão fazendo a manutenção adequada nos equipamentos, e foi feito também todo o isolamento do local de risco, né, e todos os funcionários também já foram retirados locais, foi feita as descontaminações das pessoas que estavam no local, e já dispensadas do trabalho, e a produção também foi cancelada no dia de hoje. Os vistoriadores receberam ainda as seguintes informações. Foi executado em 1 minuto e 20 segundos o protocolo de evacuação de toda a planta. Os reparos e descontaminação estão sendo providenciados. Os colaboradores foram dispensados e a produção foi cancelada. Será retornada provavelmente nesta terça-feira, caso o ambiente esteja seguro. A empresa possui detecção de amônia, que contribui para a rápida evacuação do local sinistrado.